Hehehehehehe Português, palavra EXAMINAR Isso daqui, tradução língua, o E tem A pra outro lado e são duas possibilidades Essa é a primeira possibilidade, o E as mãos assim ó e movimenta assim Nessa corra faz isso e o de baixo as mãos estão assim e a movimentação circular dessa corra assim Então, de novo, o primeiro assim e o segundo assim Né? Mas, esses dois como a praxe? Por que esses dois diferentes? O que esses diferentes? Por exemplo, você vai entender como. O primeiro praxe é esse de pesquisar Então, lá na igreja, o homem bastou explicar porque, olha, vocês Bíblia, vocês precisam todo dia ler, examinar ler, pesquisar nela, a vida coisa resolver como, problema como, Bíblia pesquisar examinar, aqui e a resposta dentro vai encontrar vários, entendeu? examinar, pesquisar e o segundo aqui, depois de avaliar por exemplo, médico o oi aí, ele falei, você problema? Ó, me explica aí, vários explicar, explicar aí, depois ficou na mata aí, olhou olhou o ouvido, olhou o pulmão olhou a língua aí, ó tá avaliando examinando aí prescreveu e pediu e exame e isso entendeu? então, olha, se analisar avaliar o teu médico tá olhando cada parte tá avaliando examinando aí, só o lado então, duas possibilidades primeira de pesquisar e segunda de avaliar né? VAMOS!